A vendedora Eva da Silva foi morta na tarde de hoje em uma lanchonete na Compensa. Os suspeitos do crime estavam em uma moto e ainda não foram identificados. Eles dispararam três tiros. O último atingiu o rosto da vítima. Segundo testemunhas, ela havia recebido mensagens com ameaças de morte. O telefone foi recolhido pela polícia. O caso vai ser investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. Agora uma dica para quem gosta de fazer exercícios físicos. Uma modalidade que tem feito sucesso aqui na capital é o cross-training, que promete perda de peso e saúde. Gisele perdeu mais de 23 quilos em 10 meses. Hoje eu tenho três filhos, onde eu cheguei a um peso basicamente de 95 quilos. Hoje eu estou com 67, 68. Mas a balança, em relação a balança, não dá nem para indicar nada. Porque eu ganho de massa, o peso é muito maior, né? Para praticar o cross-training não há limite de idade. Qualquer pessoa pode fazer. O Riel é um exemplo. Com força de vontade e exercícios específicos, busca resultados. Ou melhor, vê os resultados. Ganhei força de perna, no meu caso eu consegui trabalhar exercícios em pé, força de tronco, coordenação motora. Todo esse trabalho fez com que eu tivesse uma qualidade de vida melhor. A modalidade é uma combinação de exercícios funcionais com musculação. As atividades são feitas em um circuito, onde o participante usa cordas, corridas e trabalha a resistência corporal. Cada aula dura, em média, 50 minutos. Perdi muitos quilos também. Perdi 12 quilos. Estou quase há um ano, mais ou menos, aqui. Então, já deu para ter um resultado legal. O cross-training lhe permite sair da rotina diária que é feita na academia. Exemplo é esse aqui, o martelo. Bora tentar? Vamos, vamos, vamos. Vamos, direto, direto. Agora, direto, 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 direto. Você terá a oportunidade de trabalhar seu corpo como um todo, mas não deixando de respeitar a sua individualidade biológica. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Desde que o Peru suspendeu a importação de carnes do Brasil por causa de um caso de vaca louca em Mato Grosso, a preocupação em vacinar o rebanho aumentou. Aqui no Amazonas, a campanha contra a febre aftosa foi intensificada. Um a um, os bois entram no corredor até o tronco de contenção. A vacina é aplicada no pescoço. São 5 ml por animal, independente da faixa etária. Causa inúmeros prejuízos por rebanho, tanto na produção de carne como na produção de leite. Então a prevenção ainda é a melhor forma para se evitar esses prejuízos. A vacina contra a febre afitosa é feita duas vezes por ano. Diferente do restante do país, no Amazonas, o calendário de vacinação foi adaptado para o ecossistema de várzea por causa da cheia. Aqui, a primeira etapa da campanha é aplicada entre março e abril e a segunda entre julho e agosto. Isso porque na cheia, os animais são levados para a terra firme. Fica mais fácil trabalhar na várzea. Por isso que a gente antecipa para o animal chegar já na terra firme, já vacinado. A febre afitosa é contagiosa, se espalha rápido e pode matar. Os principais sintomas são febre e aftas na boca. A transmissão para humanos é rara. Se o animal estiver contaminado, ele é isolado e sacrificado. Hoje, o Amazonas tem um milhão e meio de cabeças de gado. Nesta primeira etapa, 650 mil vão ser imunizadas. Porque um caso de febre afitosa prejudica toda a comercialização e exportação de carne do Brasil para outros países. A multa para o pecuarista que não vacinar o rebanho é de 40 reais por cabeça. No estado, Boca do Acre e Canutama estão livres de febre afitosa com vacinação. Ou seja, precisam ser imunizados, mas podem ser transportados. O resto dos municípios está em médio risco para a doença, segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Um teste de sorologia é feito para uma nova classificação. A intenção é que o Amazonas esteja livre de febre afitosa com vacinação, o que pode melhorar a renda do produtor. Essa edição do Jornal em Tempo para a Internet fica por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. A gente se vê na próxima edição. Até lá. Legenda Adriana Zanotto